Olá pessoal, beleza? Aqui é o Pablo, Shaul do Projeto Música com Simplicidade E eu vou te ensinar hoje sobre o campo harmônico O campo harmônico é a família dos acordes É um grupo de acordes que a gente utiliza para tocar música em determinado tom Por exemplo, quando a gente fala assim, a música está no tom de Dó maior O que significa? Está na tonalidade de Dó maior Existe um grupo de acordes que pertencem a essa família Por isso que dizemos que o tom é Dó maior, certo? Eu vou falar aqui do campo harmônico maior Beleza? Então, é o seguinte Para ficar mais tranquilo para você memorizar Basta você escrever a sequência das notas musicais primeiramente, vamos lá Sequência das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Ok? Sétima Sete notas, ok? Então, vamos numerar os graus agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os graus aí, ok? Sete notas musicais Agora, vamos adicionar a cifra referente abaixo das notas Que agora é o que a gente quer mesmo São os acordes, não é isso? Os acordes aqui vai ser O que representa, né? C, Dó, D, Ré E, Mi, F, Fá G, Sol, A, Lá, B, C, ok? O campo harmônico maior Ele é formado da seguinte forma O primeiro grau, que é esse aqui É maior, certo? Dó maior O quarto grau é maior e o quinto grau também Então, primeiro, quarto e quinto grau são maiores Dó maior Fá maior e Sol maior E quais são os graus que são menores? O segundo, que é o Ré aqui Ré menor O terceiro, Mi menor E o sexto, né? Que é chamado de relativa É o menor também Acorde menor, ok? E o sétimo grau é um acorde dissonante Meio diminuto, ok? É B, que é o Si Com a bolinha aqui, ó Cortada Que é o acorde meio diminuto Esse acorde Ele pode ser escrito também assim É o Si menor Com a quinta diminuta E a sétima menor Certo? Dessa forma aí Podemos escrever assim também Dessa forma Ok? Então é isso aí Aqui já temos o campo harmônico De Dó maior Então quando a gente fala assim Como eu falei inicialmente A música está no tom de Dó maior Significa dizer o quê? Que Esses acordes pertencem Ao campo harmônico Então a gente vai utilizar Nas músicas Acordes desse grupo Por exemplo Uma música em Dó maior A gente pode utilizar Dó maior Mudar para o Fá Mudar para o Sol Mudar para o Lá menor E fazer uma repetição E fazer uma repetição dessa sequência Por exemplo Por exemplo A gente pode utilizar o O... Começar com o Dó Mudar para o Sol Mudar para o Lá menor Por exemplo Também esse campo harmônico Ele é utilizado para tocarmos música Também na relativa Que é O Lá menor A partir da relativa Significa o quê? Que esse campo harmônico Ele é o campo harmônico Menor também No caso de Lá menor Natural Certo? Então Significa que a gente pode considerar Também o tom Menor A música pode estar Então No tom de Dó maior Ou no tom De Lá menor Com relação Ao campo harmônico Menor Natural Certo? Então é isso aí Eu vou fazer aqui no violão Para você ver Como exemplo Mas Podemos aplicar Em qualquer instrumento Isso é bem universal Serve para qualquer instrumento musical Vou mostrar para você aqui É no violão Certo? Como exemplo Vou fazer nessa ordem Que está aqui Que você viu aí Certo? Vamos lá Dó maior Começando aqui Vou fazer aqui Conforme está aqui Exatamente Ok? Dó Ré Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor E o Si Que é um acorde Meio diminuto Está aqui Certo? Vamos lá Dó Ré menor Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor E o acorde E o acorde aqui Meio diminuto Que é o Si Que é o Si meio diminuto Ok? Novamente Se a gente quiser A gente pode fazer da seguinte forma A gente pode também Cantar Cantar esses acordes da seguinte forma É assim Em relação ao som musical Em relação ao som Você tem que se acostumar Com a sonoridade da sequência Depois a gente vai variando Aplicando nas músicas Aí fica mais fácil Ok? Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ok? É isso aí Qualquer dúvida que você tiver Você pode me perguntar Ok? Vou deixar aqui abaixo O Instagram A página No Facebook E o canal no Youtube Se você ainda não se inscreveu Você se inscreve aí Para ficar informado Sobre Novos vídeos Que eu postar aqui no canal Ok? Valeu aí Até mais Tchau Tchau Tchau